Bom dia, meu povo amado de Deus! Hoje, dia 19 de abril de 2023, quarta-feira, e hoje, dia do aniversário do meu lindo, querido, amado, pai Hermógenes Kutma. Pai, te amo muito, muito, te amo demais, e tem um ciumento aqui, né, o toizinho latindo. Te amo demais, pai, você sabe, todos nós aqui em casa te amamos muito, e desejo tudo de bom, muita saúde, muita paz, felicidade pra você. Hoje também, gente, dia de São Hermógenes, que é o nome do meu pai, né, e também Hermógenes é o segundo nome do meu filho, que eu coloquei em homenagem ao meu pai, Hermógenes. Então, dia de São Hermógenes, dia de Santo Expedito, Santo das Causas Urgentes, dia também do aniversário do nosso querido arcebispo Dom Peruso, que Deus o abençoe sempre. Aniversário hoje também do nosso rei da música, Roberto Carlos, que somos fãs, né, a família inteira aqui, amamos suas músicas, músicas lindas, é um poeta, realmente. Aniversário também hoje do nosso amigo Sócrates, então, tudo de bom, muita saúde, paz. E, gente, hoje, dia 19 de abril, é dia do exército também, e dia dos povos indígenas. Então, para todas essas datas, essas comemorações do dia de hoje, para todas as pessoas que fazem aniversário hoje, deixo aqui os meus parabéns. Tudo de bom pra vocês. Bom, meu povo amado, eu já estou de saída, então, eu desejo um ótimo dia a todos. Que Santo Expedito, São Hermógenes e todos os santos, Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, nos ilumine, proteja, guarde sempre. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau.